Olha Silvia, como a gente tá mostrando pra você, telespectador do Cidade Alerta, o galpão tá lotado de mercadoria. Chama a atenção porque nós estivemos lá dentro agora há pouco com autorização do dono, vários eletrônicos, muita coisa que deveria ser entregue aí pra quem comprou, mas não era isso que tava acontecendo. Agora Silvia, é importante a gente deixar bem claro aqui que a pedido do dono, o dono nos recebeu aqui muito bem, o dono do galpão, que não tem nada a ver com essa situação, pediu que a gente não mostrasse a fachada aqui, porque essa é uma fachada de uma casa de dança, que ele inclusive utiliza essa casa de dança, utilizava antes da pandemia, por causa da pandemia ele teve que parar com essa casa de dança, como o espaço tava liberado, ele então alugou pra essa empresa. Ele nos explicou que tem todo o contrato, recebeu o primeiro mês de aluguel, o valor do aluguel de 3.500 reais e nesse momento a nossa equipe tentou entrar lá, Silvia, pra mostrar, só que nós fomos informados pela polícia que o galpão já foi lacrado, né, por causa das investigações, ninguém mais pode entrar nesse galpão. A gente vê agora nesse momento o pessoal da polícia saindo aqui, ó, vou até afastar pro Mike mostrar, nesse exato momento o pessoal da polícia saindo aqui do local, como eu disse, o galpão foi lacrado, lotado de mercadoria, Silvia. E a gente tem inclusive o delegado aí, junto com vocês, pra mostrar, pra falar dessa situação, a gente tá tirando aqui do ombro, pra mostrar pra você o movimento aqui desse local onde a polícia encontrou toda essa mercadoria do lado de dentro, Silvia. Obrigada Fred Silveira, o pessoal saindo, né, aí a perícia, enfim, todo mundo junto, me faz o seguinte, me dá logo o delegado, porque o delegado tá em contato com o pessoal que tá em loco ali. Doutor, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Marcelo, você pode conduzir pra mim daí? Com certeza Silvia, eu estou aqui ao lado então do doutor Gilson, ele que é titular da DECOM, Delegacia do Consumidor, e tá acompanhando, tá acompanhando de perto também esse caso. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Cidade Alerta. Como é que a polícia descobriu que essas mercadorias estavam sendo guardadas nesse galpão? Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, a gente já tinha uma investigação em andamento, né, é um site que faz vendas e que, é, dezenas, dezenas, de consumidores procuraram a delegacia pra informar que não recebiam os produtos que haviam adquirido, né, e nós trocamos algumas informações com a equipe de investigadores da primeira delegacia distrital de Goiânia, né, nós já tínhamos informações de que eles estavam transportando esses produtos vendidos pra algum lugar, os colegas do Primeiro DP hoje identificaram esse galpão, acionaram a DECOM e nós fomos também até o endereço e identificamos lá essa quantidade imensa de produtos. Então a gente tem aí duas situações, consumidores que compraram e não receberam e produtos estocados dentro desse galpão e a gente tá, é, obviamente, existem indícios aí pra que a gente relacione uma coisa com a outra. Doutor, essas pessoas que compraram as mercadorias no site e não receberam, o que elas devem fazer? Há uma esperança pra que elas recebam esses produtos agora, já que foram apreendidos? Sim, é, o gerente desse site está inclusive neste momento na DECOM, né, ele será ouvido, o responsável pelo site, o dono mesmo, não se encontra em Goiânia no momento e a gente vai agora pedir explicações. Por que que esse produto tava aí? É importante destacar também que os fiscais da Secretaria de Economia estão no local, vão autuar, porque isso aí não podia estar desse jeito, né, além de tudo a gente tem aí problemas tributários e eventuais consumidores, né, que ainda não procuraram a DECOM podem procurar pra gente tentar identificar realmente o que que é de cada um e assim se for possível fazer a entrega pra quem adquiriu, comprovou que adquiriu, né, isso desde que obviamente ninguém consiga explicar por que que esses produtos estão nesse galpão. E até o momento não houve nenhuma explicação. O gerente do site, ele vai ser ouvido nos próximos minutos, nas próximas horas, depois disso ele será liberado, o dono também ele pode ser preso, como é que fica a situação dos responsáveis? É, no momento pra que haja uma prisão a gente precisa de uma ordem judicial, né, então ele vai ser ouvido, o gerente, ele alega que ele não tem nenhum controle sobre as vendas, então ele argumenta nesse sentido, ele vai ser ouvido e tem que ser liberado, eu não posso prendê-lo porque não existe uma ordem de prisão contra ele. Essa ordem de prisão pode sair? Pode. Vai depender do avançar da investigação e da forma com que cada um vai colaborar. Já se sabe quantas pessoas foram vítimas? Olha, eu tenho dezenas, como eu te falei, só na DECOM, que procuraram a delegacia e registraram ocorrência, eu tenho aproximadamente umas 50 vítimas. Mas a gente tem notícias de vítimas em outras cidades, Brasil afora, então o número é sem dúvida muito maior do que isso. E sempre vale aquele alerta, né, doutor? Verificar a procedência do site, ter a certeza de que está comprando de uma empresa confiável. Como fazer isso nesse momento em que as ofertas são muitas, os sites também são muitos? Como identificar qual é o correto e qual é o errado? É, realmente, o consumidor acaba às vezes ficando exposto a determinados riscos. Esse site especificamente, se você for pesquisar ele hoje em alguns endereços, como o Reclame Aqui, o consumidor.gov.br, você vai ver que existem muitas reclamações, muitas mesmo. Então a gente sempre orienta o consumidor a dar uma pesquisada na reputação do seu vendedor. Isso você consegue fazer na própria internet. Ok, doutor, muito obrigado. Lembrando, Silvia, que o pessoal de casa que está assistindo agora também comprou e não recebeu. Pode entrar em contato, vou pedir para eu colocar o telefone, está aí na tela. Eu disse que denúncia, DECOM, 197 ou 3201-1529.